Ae, encosta pra cá! Pini vs. Papi! Fiquei, que jogo, fiquei! Volta, volta ali, faz o reverso. Ae, vou gritar de novo, certo, mano? Porque não teve barulho, parceiro. Nós fizemos combinado no começo da batalha, certo? Encontra pra cá e muito barulho para! Pini vs. Papi! Vai ganhar essa porra! Vamos que vamos, certo? Ó, quem começa? Papi, tá no seu nome, parceiro. Eu tava ouvindo ali no canto e ele falou assim, Papi nasceu logo pelado sem dente. Eu vou te deixar. Ei, rapaz! Ei! Aí, família, você pode levantar a parede aqui? É assim, ó. Mas só tem duas opções, você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Só tem duas opções, só você vai escolher, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Você só rima pros outros, fala muito, eu sei O que que acontece na parada Vem com a mente, junto com sua cara fechada Então eu já tô rimando, mano, você sabe que agora eu não fui Você veio com a cara e com a mente fechada é melhor você abrir É bonito que agora o FAP nasceu pelado e sem mente E o PIRIC nasceu estagnado e todo sem mente Vô, 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 vô Você falou que eu não sou ninguém Então o PIRIC já veio mandando além Diferença de quem manda pau e quem manda bem É que você fala aquelas coisas que você não tem O PAP falou que o bagulho é delinquente Só que minha parada aqui é bem mais pra frente É que eu não sou furo, eu só sou diferente Não há saber mais e saber menos, só saberes diferentes Eu sei o que você não sabe Aquilo que se abanta é aquilo que não cabe Se não for pra falar a verdade, então fica de boca fechada Que na minha quebrada sua alma vai ser queimada Por isso que você se rodeu e dá pé na minha quebrada Conhece aquela zênia e o pneu E você vai pra dentro, o cheiro de pneu queimado E o PAP morreu de novo, eu acho que é o mesmo resultado Ae, barulho que gostou das imãs de PAP! Pesado. Felicidamente, barulho que gostou das imãs de Bili! Bili, Bili, 1 a 0 e quem terminou? O que é? O que é? Na moral, na moral, na moral. É no funk ou não tem, eles têm que desenrolar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que é que é? É no trap, o pit tem que encaixar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O melhor é que você está de estar lá. Eu não me perigo, eu não me perigo, eu não me perigo. Eu não me perigo, eu não me perigo, eu não me perigo. O que é? O que é, isso é um fato que eu machi não mira, engana mais dois. Mas eu vou ter que matar esse cara que na minha frente ficou pra depois. O ré que eu nunca conheci. Infelizmente eu não padeci Tô fazendo um espalho igual o Dr. Drin Tô quebrando tudo que não cê Trazir preconceito que cê fez Então eu mato de vez Encaixo nessa base na batida Cê sabe que cê morreu de uma vez É Dracarys quando eu abro minha boca Porque o Billy tá com o que sobe no fogo Ele vai fazer o que tiver que fazer Pra ganhar todo esse jogo Eu não quero o dinheiro, não os flash E não tinha isso lá onde eu virava Tinha várias paradas, tinha vários mano Que apontavam e decepcionavam Eu vou fazer porque eu amo Não importa o nome que eu chamo Então pra você é um beat, eu enxamo E toma cuidado que eu não clamo Só reparo os danos Só reparo os danos que você sofreu Porque no ataque o papo te matou Essa é a verdade e você perdeu Pergunta se agora o beat me enganou Yo, bro, eu já chego na levada Sabe que nós é bem mais underground Aprendi uma aula com o Billy Vamos ganhar sem responder um round Respondeu em um ataque Você tá ligado? Eu tenho um sorriso Vai nessa de fazer o que é necessário Eu não faço o que é necessário Eu faço o que é preciso Essa que é a diferença entre nós E é por isso que você vai perder Você veio falando que nossa quebrada Tem vários cara que quis te dizer Vários que te apontou Vários que falou, mandou você ir se fuder Tinha um papo que é de outra quebrada Que tá pouco se fodendo aqui pra você Tinha um papo que é de outra quebrada Situa! Vamos lá! Quatro, dois, dois e dois que começa O papel, 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 papel Bate esse cara na leite! Bate esse cara na leite! Bate esse cara na leite! Bata esse cara na leite Bata esse cara na leite Bata esse cara na leite Você tá perdendo aqui Esse cara não tem rima, vista Você vai morrer É o papi que te mata a vista Sem me responder Você quis ganhar coisa de otário Aqui é batalha de rima numa página do seu diário Vira bosta Que você é jacota Mano, só falou coisa que eu nem te ataquei Você sabe meu parceiro, você ficou por bota Você vai perder agora pra mim Essa é a verdade do consentimento Quando você expõe o que você sente por fora É porque você tá corroído por dentro Eu tô correndo por dentro E por isso eu te provo que você é um cuzão Na sua frente o Bini tá te respondendo Tá fazendo a improvisação É que eu não era culpado Você não entendeu Mataram todos os meus irmãos E quando eu tava errado Entrando lá na cadeia e esquimaram o pavilhão Tio, você tá tirando É uma resposta, seu bosta Você tá morrendo Ele falou Que o Bini tá correndo Acho que é um asso engraçado Que no interior vários manos apontam o dedo pra você Eu já disse isso muito nunca vivo Você tá vendo um beck sem ter esse tempo Mas o rap é agora independente, amigo Tenha conceito Seu irmão morreu, a alma já foi Então tenha respeito Essa aqui é a verdade, irmão Não julgue sua atua na aposta Porque pra votar no irmão Você na batalha o silêncio é a melhor resposta Qual que eu respeito? Nunca aceita seu irmão? Eu não tô fazendo isso daqui de coração Isso não vai ser irmão O meu irmão já morreu Por isso agora eles que me detestaram Eu não vou fazer irmão dos irmão que morreu Eu vou fazer por todos aqueles que ficam Se eu não ajoelhar e livrar do irmão Fazer um oração eu vou achar bonito Mas eu vou achar bem Se você chegar aqui na batalha E citar ele pra cair Arrubado, se perdeu Aqui eu, e pra matar Se os meus irmãos não gritam Eu tô rimando pros que não podem gritar Como que eu vou ajoelhar na batalha Provando que o papo é o fusão Se quando eu ajoelhar no chão O que eu posso fazer é só uma oração Eu só vou ajoelhar no dia que eu tiver errado E vou pra pedir perdão Porque que pecado quem vai responder É Deus, vai responder aqui nesse vacilão Não tem nada a ver Você vai perder Piso no mar que vai botar de ré Me ajoelhar, se conciliar Joelho não tem nada a ver com ter fé Essa é a realidade, irmão Então você se moçou Eu lembro de todas as vezes que eu orei pra Deus Quando eu fui expulso de mano no metrô Ah, joelho não tem nada a ver com Deus Pode não ter nada a ver com o céu Mas tem tudo a ver com os meus Eu tenho que ajoelhar Esse cara não faltou com conceito Porque joelho é sinônimo de ter fé Então por favor, tenha pouco respeito Pesado, certo? Esse foi o terceiro round Da terceira batalha da 5ª fase Não, é a última batalha da 5ª fase, né? Tem mais uma? Acabou, cara Vamos que vamos Aê Prode de rima Barulho, quem gostou das rimas de PAP? Barulho, quem gostou das rimas de Bili? PAP, para a próxima fase Barulho pro Bili também, minha tropa Pesado, caralho Barulho é esse, mano Barulho pro Bili também faz aqui Um número positivo